Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aí do canal E hoje eu tô fazendo aqui um tutorial De como usar umas naipe aí galera De como saber jogar com a naipe Então vamos que vamos aí Entrar aqui Ser novato aí Principalmente com o x-tech aí galera Com o x-tech vocês podem matar direto aí galera Então vamos que vamos aí Vou mostrar pra vocês aí um tutorialzinho Eu vou ensinar aqui Você não pode ficar mirado Primeira coisa assim Você não pode ficar atirar assim Você não pode atirar assim Você não pode ficar parado Você não pode ficar parado Ficar recarregado assim Tem que segurar E não pode fazer isso Faz isso Aí vai rápido a bala E troca a faca Aí vocês não tiram um pouco a frente Assim do personagem Tipo o cara tá aqui Eu atiro aqui Aí ele tá me derrota Ela pega nele Aí vocês vão aqui Aí eles colocam o cara Não fica mirado Como eu falei Vem pra não ficar aqui Fica sempre se mexendo Com a faca E olha Aí vocês não ficam também parado Um momento Uma mulher não viu A gente aquela mulher não viu A gente eu já não me deu Só parado Tem que tirar O motorista do caminhão Foi liberado Não quis falar Essa coisa é difícil Com o motorista Tem que tirar muito mais Aqui Tem que tirar Tem que tirar aqui Entendeu galera? Então vai isso 5, 10 dias, ó, ó, merda, ó, vocês não podem ficar parados, senão eu vou estar físico, ó. É um headshot aí, ó. Eu também vou dar uma dica aí, uma x-tech, galera. Mas eu estou parado. Eu tenho que jogar só as linhas, né, elas jáisseram. E o gráfico será comunicado formalmente aos juízes responsáveis pelos processos de que acabam. Fiquem-me lá, ué. Fiquem-me, agora é o meu. Fiquem-me lá, ué. Você fica agora com as emoções da nova temporada de um próximo evento de um teste da academia. Tem que ter que pegar tudo, olha que lindinho tem aqui, só pra mostrar pra vocês, vai mesmo, ó, ele dá aquela recarregada agora, nossa, uff, tipo esse nuvem aí, ó, 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 não gostei, eu nem sabia, ia ter uma bala, a gente já vai preparar lá o morreiro, e essa, o morreiro, e eu vou já o cara aí, eita, vamos, pega, galera, sai do cara, eita, o carro não vai pegar, galera, entendeu? Fizu o outro desse, até fazer o seeho que seja invadido, ó, deixa os Chegaras invadido, Já fez deixar os caras invadir Vamos levar um hs E o cara vai pegar a parte fácil A gente vai pegar a parte fácil É bem fácil Vamos ficar mirada ali Vamos ficar Mas eu peguei essa arranha Essa daqui é uma boa também Olha Esmalte Que negro ali Parece negro É da mãe Você não pode ficar esperando O cara aparecer Se não é zika É zika do babu Você não pode ficar esperando Você tem que Você tem que se sentir Você tem que se sentir O cara vai aparecer ali Já parou Fiquei Ó Não acontece um acidente assim galera Se você tem que não tem que ficar trocando para faca galera Isso daí Tinha um modo de jogar Mas eu prefiro A gente vai aparecer a faca ó Feito um shot Vamos ficar mirada Isso daí não mudou Tem que recarregar Fiquei E se não que não mudou Ficar no estima O cara desapareceu ali ó Nossa senhora Tira Estava provando o vestido Desenvolvido O cara Eu fui acreditando O cara O cara Eu fui acreditando Eu não vou caminhar no meu caralho Eu quero ver se eu te esqueci aqui Eu vou ali Vocês cuidaram, gente Vocês viram lá, o cara faleceu lá Olha aí, o cara vem pra cá no jogo Eu não vou se casar com o rei Eu não vou se casar com o rei Eu não vou aqui Eu não vou para caminhar Eu tô falando da boba aí Droga Agora, eu tô vendo a boba aí A boba é muito boa Cuidado O joelho aqui Tá vendo que eu apareci aqui E eu ganhei E aí Tá vendo Eu tô com hein, eu tenho muito parte Nele depois Vou ter que ter que olhar Tem que ter que olhar com isso aí Então o galera vai mirando aí, o mirador ali Opa, aparece aí de novo Ah, eu vou até que parte base assim, os caras não querem aparecer Vocês não sabem de fato Nossa Ah, você escorre, ó Ah, veio, o cara veio com faca Mas vocês viram aí como é o agulho, né, gente? É assim mesmo, a gente tem que jogar assim, mano É frenético na parada Porque é igual aquela arma que eu peguei Mas quando vocês atiram, ela é tipo aquela arma que atira Quando você atira O garaje não veio, vai ter uma x-tech Pra não me matar, velho Tem um negro ali Foi pressomínio ou foi negro? Foi pressomínio, ó Foi pressomínio, ó Fica mirado assim, ó Pra negro aqui É assim E essa arma aí, ó É igual essa aqui, eu tô Tava, né Eu já morri É normal morrer Ó Aqui é mais ou menos na redshot Aqui, ó Fica mirado aqui É redshot Ah, velho O cara tava com uma x-tech Mas dá pra aguentar um negocinho Que é ruim, né? Cara, ó O cara até corre Não sei se ele tecou Mas eu não sei se ele tecou Mas eu não sei se ele tecou Olha ali, ó O cara tava com uma x-tech É tá maluco O cara tá com uma x-tech Ai, eu vou deixar de struck Eu vim ver Me dá um zoom assim Você não sabe se ela é de cima Tá uma se ela é cimbra Tem certeza De que eu ficaria encantado com seu novo espaço Pegaram o gosto Nós ficaram ali Nós ficamos ali Acabou então Isso aí galera Que vocês acabaram de falar de ver, vai logo deixando seu like, vai logo deixando tudo aí, deixando seu like, deixando seu, então vamos que vamos aí, pará, parou.